Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos mais um projeto para a Ambrose. Fiz um mini-álbum. Não é bem bem o mini, é bastante grande. Isto era supostamente para ser um álbum para receitas. Fiz com os papéis da gráfica 45 de French Country, qualquer coisa assim. Para a capa decorei, utilizando as cores de outono. O papel era bastante, parecia bastante, era ótimo para o outono. Peço desculpa, ainda estou com a minha troca. E então decidi que as mal-me-queres laranjas e amarelas ficavam ótimas com este papel. Cá em cima coloquei uma mal-me-quer laranja com folhas em verde. Também apliquei as folhas em cima do próprio papel, recortado. Aqui fiz um bocadinho de faca e cá tenho. Aqui debaixo é uma mal-me-quer mesmo do papel. E eu coloquei uma mal-me-quer de amarelas por cima. Utilizei um pré-cortado do CISIX. Aqui já me falta uma rosa, aliás, que eu tenho que substituir. Isto já andou para Lisboa, para trás e para a frente. E já se danificou um bocadinho. Aqui embaixo eu coloquei mais duas mal-me-queres, uma amarela e uma laranja. E com uma rosa em tons de amarelo. As folhas alternei entre o vermelho, o laranja e o verde. E aqui fiz igual. Mal-me-queres laranjas e amarelas com folhas verdes, vermelhas e laranjas. Por dentro. Eu vi alguém no YouTube a fazer uma bolsa com este tipo de pega. E achei excelente. Mas acho que era diferente. Ficou mesmo bonito. Gostei. E então fiz aqui uma bolsa bastante grande. Com aqui umas dobradiças para lhe dar mais volume. Colocar mais vistas. Era supostamente para colocar aqui uns ímães. Mas eu ainda não consegui encontrar ímães. Que funcionam muito bem. Infelizmente. Ainda não consegui. Tenho ali um cartãozinho. Eu já fiz este álbum para um workshop em Coimbra. Ok. Já agora à volta do álbum. Tinha colocado o washi tape. Ok. A volta do preto. Não foi muito boa a ideia. Porque ele começou-me a sair. E já me saí deste lado. E agora já não tenho mais deste washi tape. Só tenho diferente. Por isso se eu agora quiser substituir. Tinha que eu arrancar todo. E voltar a pôr outros washi tapes. Mas o washi tape não é uma coisa que cole muito bem. Por isso se eu tiver nesta ideia de colocar o washi tape. Ou colo no mesmo com uma cola melhor. Porque ele vai acabar por sair. Eu tive que colar este aqui que me ficou. Estava-me sempre a levantar aqui nas beiras. E já coloquei com cola branca. E pronto. Coloquei aqui só o meu nome. Para identificar quem é que fez. E pronto. Eu fiz exatamente o mesmo estilo de álbum. Para a minha agenda de gravidez. Mas não ficou tão grande. Ficou um bocadinho mais pequena. Não sei. Achei que... Teriam de andar para trás ou para a frente para as consultas. E isso tudo era um bocado grande. Este por isso fiz um bocadinho mais pequeno. Este tem 30 por 12. 30 por 12 não. 30 centímetros. Por... Põe uns 7 centímetros. A capa tem põe uns 7 centímetros. Deixa-me ver. 7 não. 17 centímetros. E as páginas de dentro. Tem 30 por... Quilho. Ok? E este álbum aqui tem... Tem da mesma. Põe uns 7 centímetros. A página interior tem 16. E é por... 27. Não tem bem as 12 polegadas. Para este álbum. Fiz na mesma paladinha. Só que em vez de fazer com aquele efeito... Ombulado. Ok? Fiz sempre a direita. Ok? Os papéis que eu utilizei para este álbum. Eram da... 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 Fat Scrap. Ok? Comprei em Coimbra. Utilizei aqui algumas cartelinas com relevo. Que creio que... Estas já não sei de quem são. Acho que tem aqui... Coisas... Estou me engano. Estou na Rangers. Ou qualquer coisa assim. Ou da Pink Paisley. Estou na Pink Paisley. Mas faltou aquelas com relevo. Que nós podemos depois passar a... O papel de areia. E fica... Fica com... Fica aqui com o estilo de mentiros. Para a capa. Fiz uma coisa diferente. Começa numa pasta de gravidez. Fiz-se logo no início. Que tudo estava grávida. Mas não sabia se era menino ou menina. Preciso uma capa. De tons castanhos. Ou seja, neutra. Em que utilizei aqui umas folhas castanhas e laranjas. Com rosas. As rosas pequenas fechadas. Também em tons de laranja e cor de rosa. Aqui embaixo. Mas mal me queres. Uma em tons de almão. Beige e castanho. E as rosas fechadas. Também amarelos. As folhas... As folhas aqui em castanho. Coloquei mais em tons de... De neutro. Porque não sabia se era menino ou menina. E depois coloquei sobre uma... Uma cartolina. Em que furei com o meu furador de canto. De canto que faz a abertura para inserir a fotografia. Para quê? Para eu poder retirar. Ok? Ou seja, fica isto. E depois, quando soube falar ao sexo do bebê. Que é menino. Como bem. Pude fazer já o definitivo de menino. E é só inserir. E já andei para isto para trás e para a frente. E ele não tem a tendência de sair daqui. Por isso, foi de esta capa. Para esta. Ok? Quando soube qual era o sexo. E aqui utilizei o cortador. O mesmo cortador que eu tenho... Que eu utilizei aqui. Da 6X. Utilizei aqui. Desta vez com o cartão prensado. Uma rosinha de R2 aqui em cima. Para tapar os braquitos. Não queria colocar aquele... Nem fita, nem corrente, nem nada. Coloquei duas rosinhas. Em tons de castanho clarinho. Aqui em baixo. Já utilizei mais os tons de azul. As malmoquias. Eu só faço nada pelos malmoquias agora. Agora estou na fase das malmoquias. Utilizei malmoquias azul, azul escuro. E um verdinho muito clarinho. Quase tipo uma menta. E depois aqui umas novitas de R19. Se não me engano. Como são os R19? Em beija. E depois umas em R2. Em tons de azuis. Vários azuis. E depois aqui tenho o cortador da saída. Que são as framalheiras. As guias. Que também coloquei para baixo. A única coisa que eu fiz foi cortar em cartão prensado. E passei com um bocadinho de S5. Que o walnut tem. Se não me engano. Um castanhito. E nem coloquei folhas. Nem nada. Não achei que as framalheiras eram o suficiente. E foi isso que eu fiz para a minha capa. O interior. Esta aqui. O interior. Coloquei só aqui uma peça de cartolina. Para fazer tipo uma bolsita. Só para eu ter aqui. Alguns cartões. Journaling notes. Que eu gosto muito de fazer perguntas ao meu obstetra. Tenho aqui já outros. Journaling notes. Presos aqui com esta bolsita. Também com algumas perguntas. Aqui já tenho algumas análises. Aqui tenho o CD da ecografia. Mais umas bolsitas com perguntas. Aqui ainda não tenho nada. Não tenho nada. Sim, tenho. São os cibos. E depois aqui são outras coisitas. Tudo que tem a ver com o seguro. Etc. Por isso. Estão a ver que. Ficou. Achei uma ideia engraçada. De fazer este efeito aqui. De não ter que usar colas. Para poder alterar de uma capa para a outra. Ficaram assim. Três álbumes diferentes. Praticamente. Este aqui. Que é mais. Para as melhores receitas. Este e depois este. Ok? Espero que gostaram. E até já.